Bom dia Giovanni Bueno, tudo bom? Bom dia Tatiana de Viziez, bom dia ESA, que honra, que prazer estar aqui nessa casa bendita. É com imensa satisfação que a ESA Live hoje recebe como convidado Giovanni Bueno, advogado, comentarista político, apresentador do programa Controverso, meu colega de profissão que expresso minha extrema admiração e carinho. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É uma honra muito grande pra mim estar aqui de volta à ESA num ambiente diferente do que eu tô acostumado, né? Queria, na pessoa sua, Tatiana, uma menina que eu tenho uma admiração profunda pelo crescimento que eu tenho visto, né? Pelas aulas que eu tenho assistido. Eu tenho prestigiado muito aqui. Todos os dias eu deixo aqui gravado aqui. Já deixo preparado pra poder assistir as lives. Quero saudar também o nosso diretor geral, o doutor Rafael Lara Martins, né? Que tá até presente aqui. Muito obrigado pelo prestígio. E também aqueles diretores fantásticos com quem eu tive mais relacionamento. Um beijo bem grande pro Cassiano, a Rafael Brasil, Luciana Lara, essa equipe fantástica aí da ESA. Todos os demais diretores também. Muito obrigada, doutor. É uma honra recebermos aqui o senhor nesse tema que causa curiosidade e polêmica, né? Muito, muito, muito. Polêmica é... Falou em fé, polêmica. Fé, futebol, política, estão juntos. Exatamente. Principalmente num país como o Brasil. Com certeza. Ontem, assim, que postado essa mídia, né, da ESA de hoje, a ESA Live de hoje, eu recebi alguns curiosos questionando. E aí? O que é esse tema? Tô curiosa. Vou assistir pela curiosidade do tema. E eu acho que a gente inicia a nossa ESA Live explicando um pouco esse tema proposto. Explica pros nossos internautas, os advogados, colegas de profissão, um pouquinho o que é esse tema. Covid-19, desafios da fé e o direito. Tatiana, no momento em que o SARS-2, ele começou a desenvolver a Covid-19, e nós tivemos de ter essa situação que a OMS trouxe, principalmente aqui agora para o Hemisfério Sul, nesse momento do outono e do inverno, de que nós precisávamos ter um isolamento, um distanciamento social, em que estruturas foram fechadas. Nós tivemos, com o isolamento e a paralisação de várias atividades, uma noção de relevância de uma série de atividades que eram muito normais, muito comuns do dia a dia de todos nós. E com isso nós começamos a ter certas relevâncias que até então pareciam banais. Uma dessas relevâncias é a questão da presença da estrutura das instituições religiosas, de qualquer expressão de fé, qualquer uma delas. Porque elas tiveram que ser paralisadas, suspensas. Não podíamos mais nos encontrar aos domingos, às quartas, às segundas-feiras, para as nossas atividades presenciais. E a fé envolve muito relacionamento presencial. Pois bem, com isso, muitas das questões inerentes às instituições religiosas começaram a sobressair. Relações que têm, inclusive, respaldo no direito. E aí, estamos nós aqui para conversarmos sobre algumas delas. Não, excelente. Acho que aí o pessoal já vai entender um pouquinho sobre o tema proposto, né, Giovanni? Os departamentos jurídicos de igreja estão lotados de problemas diariamente. Eu digo para você que é quase 24 horas por dia, todos os dias. Estamos trabalhando como nunca. Ah, esse eu acho que é o primeiro questionamento que tem que ser proposto aqui nessa live, né? Por que que uma instituição religiosa necessita de um advogado? Explica para a gente. Doutora Tatiana, eu comecei minha vida com 18 anos num banco, num banco privado. Depois eu passei num concurso com 20 anos, 21 anos, com um concurso com um banco público. Então, toda a minha formação foi de banco. E ali eu saí como gerente. A minha formação foi gerencial. Eu tinha uma microempresa, era advogado já e trabalhava no Instituto de Advocacia. Larguei tudo isso para vir para uma instituição religiosa de grande porte. E essa foi a maior e mais frequente pergunta que me fizeram. Por que que uma igreja, por que que uma instituição religiosa, por que que um centro espírita, por que que um terreiro de Umbanda, por que que outras instituições, quaisquer elas que sejam, precisam de um advogado, principalmente de um advogado empresarial e um advogado formado em terceiro setor? Porque ela é uma instituição que está se relacionando com a sociedade. Doutora Tatiana, a fé, ela é imanente ao ser humano. Mas quando ela transcende o ser, ela vira uma atividade social. E quando ela é uma atividade social, ela precisa respeitar o direito. Quando ela precisa respeitar o direito, ela precisa estar inserida, enquanto instituição de personalidade jurídica, porque é uma agramiação de pessoas, a todas as obrigações que a lei determina. Porque as liberdades constitucionais em relação à liberdade de culto, à liberdade de reunião, de estar no tempo, a proteção ao templo, ela não é plenamente, não. Ela diz na forma da lei. E aí você tem que obedecer aos estatutos municipais, às organizações estaduais, você tem que obedecer uma série de princípios. E toda instituição bem organizada, e a palavra de Deus diz isso, que nós precisamos estar bem ajustados, tudo tem que ser feito com ordem e decência. E acho que nada mais certo do que a igreja dar o exemplo de tudo. Então, a instituição religiosa, a fé, não precisa de defesa. E aí é um outro assunto que eu queria comentar com a senhora. Mas a instituição religiosa precisa de organização, seu departamento jurídico, suas obrigações, suas contas a pagar, suas contas a receber, para dar um bom exemplo e um bom testemunho. Se precisa de organização, princípios, precisa de nós, advogados, né? Eu acho que a sociedade precisa de bons advogados. E precisa de bons conhecedores do direito. Eu sou da tese de que deveríamos ter um pouco maior de disseminação dos direitos humanos, desde as formações do ensino fundamental, sabe? As pessoas, quando elas têm um bom conhecimento dos seus direitos, elas são pessoas mais plenas na sociedade para exercer a sua cidadania. Mas eu acredito, sim, um bom profissional, um bom contador, um bom consultor, assim como bons ministros. Excelente, excelente colocação. Acho que um advogado, quando entra numa discussão como essa, a primeira coisa que ele se questiona é o mercado. Então, um templo religioso, ele precisa de um advogado? Precisa de um advogado para quê? Então, eu acho que essa foi a questão principal. Agora eu vou puxar a orelha na senhora, se a senhora me permite, e eu vou defender um pouquinho o meu segmento. Igreja não é mercado. A igreja, ela é uma fé. A igreja, o centro espírita, o terreiro de Umbanda, a maçonaria não é uma igreja, né? Ela é uma organização, mas algumas pessoas entendem que tem alguma função também mística, uma função religiosa. Essas entidades que se reúnem em torno de concepções extracorpóreas, essas entidades, elas atuam de forma organizada. São associações, associações jurídicas, de personalidade jurídica, e com isso têm responsabilidade de forma jurídica. Então, elas têm seus estatutos, têm suas estruturas, que precisam ser, inclusive, arquivadas nos registros públicos, e se por acaso elas exploram alguma atividade comercial, precisam ter os seus registros nas juntas. Mas, sabe, vou dar um exemplo para a senhora. A atividade, ela por ser organizada, ela precisa de recursos financeiros. Então, via de regra, toda atividade religiosa, ela recebe doações e ofertas. Essas ações e ofertas são um sustento, e com o qual elas pagam e cumprem suas obrigações de... Estão travando. Acho que travou um pouco. Doutor Giovanni, travou um pouquinho, perdemos um pouquinho do que o senhor estava falando. Isso. Sabe em que momento que parou? Não, pode continuar. Acho que foi pequeno. Ah, sim, sim. Então, tem a arrecadação, tem a arrecadação. Essa arrecadação precisa ser demonstrada, né, para que se prove para o governo, se por acaso for necessário, que não há divisão de resultados. Então, não é um mercado. Para parar de travar, eu vou desativar os comentários, tá, doutor? Só um minutinho. Ah, ok. Porque a gente desativando os comentários melhora um pouquinho. Mas pode continuar. Pode prosseguir. A senhora tem uma ideia. Eu acho interessante para essa live de agora, que nós vamos conversar, sobre a questão do Covid, a lei e o direito, fazemos até uma distinção aqui, a fé e o direito, né, a fé e o direito, fazemos duas distinções aqui, daquilo que nós imaginamos que seria interessante para o nosso colega advogado, ou a pessoa curiosa que entrou aqui para nos acompanhar. A nossa conversa hoje não é uma defesa da fé. O que seria uma defesa da fé? E eu gostaria até que a senhora, numa oportunidade, nos convidasse para trocarmos uma ideia a esse respeito. No final do ano passado, no Natal, um grupo de entretenimento interessante, o Morro de Rir com eles, o Fábio Pochá, que inclusive foi entrevistado por um pastor, Caio Fábio, um pastor de renome, uma pessoa muito importante na minha história, como eu sou pastor evangélico, sou formado, e tenho no pastor Caio Fábio uma referência. Ele entrevista Caio Pochá, maravilha de entrevista, mas particularmente houve um fato meio desagradável no meio cristão, de uma forma geral, abrangente, envolvendo espíritas católicos, evangélicos, aonde criticou-se muito algumas personalidades bíblicas, eventos religiosos, decritos do evangelho, sobre o Natal. A pessoa de Jesus Cristo, o relacionamento virginal de Maria, a própria essência de Deus, os apóstolos e assim por diante. Ali houve um grande conflito da fé sobre a liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, e a liberdade do sentimento religioso, a defesa, a proteção do sentimento religioso. Nessas duas questões, a discussão é sobre a fé, a fé e o direito propriamente dito. Queria que um dia tivesse a oportunidade de discutirmos aqui amplamente os desdobramentos penais, desdobramentos civis, a questão do sentimento religioso, a questão do império, do normativo constitucional. Seria interessante nós trocarmos essa ideia aqui. Só que hoje, eu creio que nessa questão do Covid, é outra questão. tem mais a ver na organização das entidades, das estruturas, das instituições religiosas enquanto pessoa física, pessoa jurídica. E também, eu trouxe um aspecto, e eu trouxe também um aspecto, que é o primeiro aspecto que foi abordado, que é a questão do charlatanismo e do curadeirismo. Ou seja, como que essa expressão, ela num primeiro momento, ela assustou algumas pessoas que falavam assim, olha, eu estou com uma cura, a cura infalível para isso aqui. Então, essa é a distinção que eu queria fazer para esse comentário de hoje. É, vamos entrar agora no... Não é bem uma defesa da fé. É, vamos entrar agora exatamente nesse ponto. No que tange ao tema proposto, eu gostaria que nos pontuasse quais os impactos da Covid-19 nos templos religiosos. Pontuasse quais foram esses impactos, o que é que refletiu. Nós tivemos algumas questões nas mídias, templo abre, templo não abre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses impactos. Olha, nós tivemos aí durante alguns momentos um embate que, inclusive, extrapolou as relações de direito, passou a ser uma questão até política, teve aí nas mídias, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, atendendo lideranças, de instituições religiosas, ele tentando salvaguardar salvaguardar o direito de reunião, de culto, ele trouxe na relação das entidades essenciais, também as igrejas, também as instituições religiosas como um todo. Isso depois, inclusive, teve aí alguma reprimenda, algumas discussões. discussões. Mas, tirando essas medidas que foram questionadas e discutidas, eu gostaria de trazer aqui para nós três pontos que eu acho que são interessantes para a gente bater esse papo. Porque isso aqui, eu entendo que a live é um pouco um bate-papo, é só uma introdução, quem quiser discutir mais aprofundado o assunto, nós estamos aí nas redes sociais para trocarmos essa ideia e eu tenho certeza que a ESA também pode proporcionar cursos específicos. eu selecionei a primeira discussão, a primeira discussão que eu entendo que foi de impacto que o Covid trouxe e denunciou em relação às instituições religiosas foi logo em março, dia 2 de março, quando algumas entidades religiosas anunciaram eu tenho a cura para o Covid, eu tenho, na época eu sou chamado de coronavírus, aqui o coronavírus não pega, olha o óleo ungido, olha, vamos dar aqui um passe, uma sequência, você vai fazer isso e isso e aquilo e o coronavírus não pega. Lá em Porto Alegre abriu-se um inquérito policial e ali foi estabelecido uma discussão inicial geral no Brasil afinal de contas uma situação calamitosa como essa que matou a ufa na China começava a avançar sobre a Itália e a Espanha de maneira horrível. os Estados Unidos ainda não estavam apresentando seus mortos. A pandemia já estava declarada, mas ainda estava começando a abrir seus braços e pessoas começavam a declarar que tinham uma cura. Ali, o inquérito era sobre charlatanismo e curadeirismo e houve uma grande discussão sobre é possível que as igrejas que as instituições religiosas os centros espíritas pessoas espiritualizadas declarem que possam curar isso é listo ou não é? Então isso nos jogou para os artigos é para ele nos jogou para o código penal artigo 3 2 eu estou sem o meu óculos deixa eu pegar aqui para o artigo 23 e 284 do código penal e a gente precisa entender aqui o que que basicamente se discute charlatanismo e curadeirismo é quase a mesma coisa é praticamente a pessoa dizer que ela pode diagnosticar ela pode curar por um meio infalível usando gestos ou algum poder secreto e isso sem a legitimidade da medicina da ciência sem comprovação pois bem olha qual é a diferença a diferença é a boa fé o viés negativo em relação ao curanderismo em relação aquilo que um babalorixá um babalorixá ele faz um pai de santo um líder espírita com seus passes o pastor com a sua bênção o padre com a sua bênção o pastor com a sua ministração de unção quando ele ministra e ele fortalece a fé que é cientificamente comprovado que uma pessoa com fé ela responde melhor a um tratamento ela responde melhor a um tratamento não vou nem entrar nas questões extra corpóreas espirituais e da deidade não mas a pessoa com maior fé ela tem essa essa capacidade isso não é crime isso não é crime aquilo que é feito de boa fé aquilo que se crê não é aquilo que se faz também de forma coletiva também não é crime aonde é o viés negativo é a exploração por má fé é quando a pessoa ela faz diagnóstico prescrição de medicamento de substância e faz isso com habitualidade e com reserva e com má fé toda jurisprudência criminal envolvendo esse ato ela exige resquício de má fé e dolo por parte do seu praticante do seu praticante então não há como a sociedade aos órgãos investigativos ministério público delegado de polícia agente de polícia simplesmente entrar dentro de uma instituição religiosa ou acontar o dedo ou mesmo nas redes sociais as pessoas dizerem isso ou aquilo de um líder religioso de um sacerdote qualquer ele que seja e imputá-lo como charlatão ou imputá-lo como curandeiro sem a reserva legal de tentar compreendê-lo nesse tempo de convite doutora Tatiana de Viziez e colegas advogados é necessário muito bom senso é necessário muito respeito profundo porque estamos todos nós isolados enclausurados mas ao mesmo tempo com as nossas veias abertas e muito expostos então a primeira questão que eu queria trazer é sobre isso essa questão do charlatanismo o curanderismo que há limites o limite é a má fé essa questão da prescrição contínua da habitualidade da exploração da fé alheia a lei ela não criminaliza quem diz que pode curar olha nós vamos curar que tem vamos buscar em Cristo Jesus a cura isso não é crime o crime o crime é quando existe má fé direcionamento prescrição habitualidade e a exploração da boa fé coletiva esse foi o primeiro primeiro embate sabe doutora Tatiana que nós encontramos nesse período entre fé e direito em relação ao covid mas sem mais ele esteve bem presente nas mídias foi uma discussão mas nenhum foi conclusivo viu nenhum foi conclusivo porque assim que algumas pessoas estavam agindo equivocadamente perceberam já fizeram uma mudança no seu discurso porque muitas dessas instituições religiosas elas têm inclusive meios de comunicação de massa e elas botaram a mão no consciência olha elas ficaram meio empolgadas mas aí vem a importância do departamento jurídico né buscaram o seu departamento jurídico né e questionaram olha posso falar uma coisa para a senhora independente de instituição qualquer ela que seja é um momento de muita coragem colega advogado que está me assistindo é um momento de muita coragem para mim para você para todos nós de chegarmos para o empresário de chegarmos para o presidente do sindicato chegarmos para o presidente das associações para políticos para prefeitos que nós fazemos assessoria e dizermos a verdade e darmos orientações concretas para eles excelente esse foi o primeiro ponto e qual seria o segundo ponto qual foi o segundo impacto desse desse vírus dessa pandemia nos nossos teclos religiosos doutora Tatiana eu falei para a senhora que eu trouxe que eu tinha separado três questões para a gente conversar são diversas e diversas que a gente poderia estar trazendo mas três eu achei que são os fundamentais a primeira foi essa que foi a primeira e foi no mês de março a segunda lembrando sempre da distinção que eu quis fazer em relação a defesa da fé que eu achei mais interessante aquela no final do ano passado eu vi só tomando água e eu esqueci de trazer uma água para mim eu vou pedir para uma colega aqui só um instantinho Fabiana você pode trazer uma água para mim por favor desculpa gente eu falo um pouco e eu não sei com a vontade doutora Tatiana a segunda questão que eu trouxe eu acho que é a de maior grandeza é aquilo que trouxe impacto no Brasil e no mundo uma discussão que para muitos foi pacífica foi tranquila para outros não ou também os departamentos jurídicos os advogados que defendem as instituições religiosas foram também muito consultados tiveram vários pareceres de pessoas de expressão o doutor Ivan Esgandra que é uma pessoa de extremo respeito soltou um parecer específico dentro de uma instituição em relação à suspensão dos cultos religiosos essa aí é aquela que trouxe maior impacto essa foi a grande discussão o grande tema questionamento afinal o governo municipal estadual tem competência legislativa para determinar o fechamento e a interrupção das atividades da fé doutor doutora Tatiana que pergunta maravilhosa a senhora foi no centro da questão peraí deixa eu organizar minha cabeça aqui eu queria falar outras coisas a senhora jogava vôleibol já deu uma cortada não não pode não pode ninguém nem o governo federal pode decretar fechamento de culto encerramento de culto é inconstitucional mas pera lá pera lá vamos com calma precisamos entender isso eu estou falando de forma geral de forma grosseira uma instituição religiosa ela goza de proteção constitucional ela é protegida por tratados internacionais pacto internacional de direitos civis assinados pelo brasil convenção latino americana de direitos civis a constituição da república federativa brasileira ela é clara a esse respeito no seu artigo quinto inciso sexto sétimo oitavo artigo dezenove da constituição nós temos doutora tatiana um decreto olha eu tenho vinte anos que eu estou nessa área quando a gente chega trazendo essas questões o delegado de polícia assusta o ministério público assusta a procuradoria geral da república assusta porque parece que as pessoas todo mundo acha que entende sobre sobre igreja sobre instituição religiosa e não é e não é bem assim em dois mil e dez foi assinado com o vaticano com a santa sé um documento uma concordata que é um instrumento internacional aonde regula toda a forma com a qual o governo brasileiro se relaciona com a igreja católica no Brasil como esse instrumento é o instrumento mais completo que existe a respeito de uma religião e como não pode haver distinção religiosa no Brasil não existe um templo de umbanda que seja menor do que a maior igreja evangélica ou a maior igreja católica você entende não tem nem mesmo satanismo até o satanismo é protegido porque a a constituição ela não faz diferenciação sobre a liturgia e nem permite que seja feito então todo mundo é acobertado por esse decreto que é o decreto aí quem quiser depois entra em contato com a gente eu passo os decretos os detalhes para todo mundo ou a ESA me pede aí não sei que os mecanismos como a ESA tem para a gente compartilhar cada um desses decretos desses institutos e assim por diante mas tem um decreto recente de 2010 que regula a relação com o ministro regula a relação de culto regula a inviolabilidade da liturgia porque não é dizer assim não o templo não foi violado só não pode ter administração não gente a administração é litúrgica é resguardado o culto o templo mas é resguardado também a liturgia a minha liturgia é o povo reunido entende então nós falamos assim ah isso aí é uma modernidade isso aí está trazendo agora porque o governo tal estava frágil ao momento político não não é não nós temos um documento de 1890 eu estou parecendo Silas Malafaia né muito enfático mas é porque querendo ou não isso mexe um pouco não só com a verve do advogado a verve do professor e a verve também do pastor desculpa aí o excesso mas nós temos um documento de 1890 que é um decreto decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890 a república tinha poucos meses que a república tinha sido decretada e o marechal do Adorno da Fonseca ele traz um decreto aonde uma das primeiras coisas que eles organizam na república que estava nascendo é a liberdade religiosa da igreja católica não de qualquer olha como era moderno o nosso marechal Deodoro da Fonseca de qualquer religião esse decreto de 1890 né 130 anos de existência desse decreto ele 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 estabelece exatamente a inviolabilidade das relações das confissões religiosas esse decreto em 1991 o Fernando Collor de Mello mandou reorganizando o Ministério da Justiça ele deu baixo nesse decreto em 2002 Fernando Henrique Cardoso um dos últimos atos Fernando Henrique Cardoso foi revigorar o decreto trazendo ele à existência de novo excluindo-o dos anexos dos decretos que foram extintos pela determinação do então presidente Fernando Collor e esse decreto foi revigorado é um caso de revigoramento é uma outra aula que a gente pode é uma outra discussão jurídica que a gente pode trazer demonstrando a inviolabilidade doutor Giovanni mas e aí tudo bem então tem esse respaldo internacional esse respaldo mas como é que funciona isso funciona da seguinte na prática o que nós vimos foi que houve uma paralisação nas atividades né é só que essa paralisação ela foi determinada não pelo governo federal ela foi determinada pelos governos estaduais e municipais que foi a sua pergunta só que nós temos inclusive no artigo 19 da constituição dizendo claramente o seguinte vou ler pra você tá aqui o artigo 19 ele diz assim é verdade a união aos estados do sítio federal aos municípios para primeiro estabelecer cultos religiosos subvencionados embaraçar-lhes o funcionamento constituição federal artigo 19 não pode embaraçar o funcionamento do culto uma atividade de culto ela é fundamental pro homem o homem precisa da fé sempre é ali que ele desabafa é ali que ele tem o seu psicólogo ele tem o seu tratamento pelo amor de Deus gente eu não estou querendo fazer culaderismo e charlatanismo aqui não mas eu quero dizer que é ali que ele desabafa espiritualmente sim em várias nações a atividade sacerdotal espiritual ela é tida como essencial e ela é essencial no Brasil também tanto é que ela é protegida constitucionalmente e em vários documentos então um instrumento constitucionalmente protegido e vedado ao estado e ao município embaraçar o funcionamento pode um decreto estadual pode um decreto municipal dizer que está suspenso não não pode agora isso quer dizer que o funcionamento é de qualquer jeito não é bem assim tanto é que os cultos eles são estabelecidos e organizados de acordo com o código de postura tem as localidades onde os templos podem ser abertos ou não tem a hora de funcionamento porque é uma instituição que está submetida a organização social como todas as demais porque tem que ter uma harmonia de direitos inclusive direitos constitucionais mas o que aconteceu aqui foi uma imposição de parada absoluta e quando essa paralisação absoluta aconteceu ela não era prevista e como ela não era prevista ela trouxe um problema e uma exposição horrível para as instituições religiosas ah doutor Giovanni mas também trouxe para a indústria também trouxe para o comércio também mas eu sou advogado de instituição religiosa então eu vim aqui para falar e estudar sobre lei direito em relação a fé nos tempos do covid então o que eu tenho de falar é sobre a instituição que eu represento entende doutora Tatiana exatamente eu acho que é a grande questão do tema qual foi o desafio eu acho que o advogado quando ele é acionado num momento como esse que nos traz o tema da discussão qual foi o desafio como advogado como conselheiro questionado e aí doutor eu tenho que fechar meu templo ou não tenho eu vou partir pelo bom senso eu vou discutir vou não vou obedecer esse decreto porque ele não tem embasamento constitucional e aí quais são as orientações porque eu acho que o advogado fica um pouco perdido nesse momento notoriamente abuso de autoridade isso é claro abuso de autoridade aquilo que determinou a suspensão é abuso de autoridade que desafia mandato de segurança essa foi a posição que eu trouxe para os líderes que me procuraram bom essa é minha posição jurídica mas aí quando nós somos assessores jurídicos quando nós somos consultores jurídicos nós não somos só consultores para a rigidez da lei e empurrar os nossos clientes as pessoas que nós patrocinamos juridicamente para conflitos sociais e conflitos jurídicos principalmente com poder público principalmente diante de uma pandemia como essa tão letal tão mortal que está trazendo tanto entristecimento nos lares brasileiros aí veio o lado consultor podemos devemos tem quem doutora Tatiana não é porque eu posso que eu deva fazer aí vem o outro lado a pandemia ela teve uma orientação da OMS da Organização Mundial da Saúde de que os países do hemisfério sul agora no momento do outono e do inverno ele teria um ele teria um momento de maior proliferação e que era necessário paralisar escolas era necessário paralisar meios de transporte era necessário fechar os shopping centers e evitar todo tipo de aglomeração orientar as pessoas a zerar todo tipo de contato físico contatos que são muito tradicionais nos latino-americanos dos beijinhos dos abraços dos toques toques de mão toque de face passar a mão no cabelo é uma coisa muito muito própria do latino-americano né e ele precisava se resguardar então essa orientação é muito importante aí veio aquilo que nós orientamos os líderes nós temos como reagir e abrir guerra santa porque nós temos armas e instrumentos jurídicos e há um excesso por parte dos governos estaduais e governos municipais e o instrumento que nós temos é a constituição são as leis dos tratados internacionais né e são a lei recente de abuso de autoridade foi um absurdo não há poder para suspender as atividades litúrgicas então mesmo na situação de pandemia e no caso de força maior seria inconstitucional essa determinação seria não é inconstitucional não há base constitucional para isso somente sabe por que doutora Tatiana porque os direitos e garantias individuais fundamentais da constituição brasileira eles não foram revogados eu vou falar uma coisa para a senhora que vai te escandalizar nós estamos com 35 pessoas que estão aí assistindo a gente que estão compartilhando com a gente mas eu quero dizer uma coisa para a senhora com muita responsabilidade não pode retirar a pessoa de parque jardim e prender não pode não pode prender pessoas andando na calçada não foram revogadas as leis e garantias individuais eu peço que qualquer constitucionalista aí me critique me 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 essa essa esse estapeamento que aconteceu quem sabe um uma pessoa aí voltada para a área queira responder esses questionamentos né não pode doutora não pode não foram revogados agora entenda bem entenda bem não foram não foram revogados os direitos e garantias institucionais não foram poderia acontecer em dois casos artigo 136 a 139 eu acho da constituição que é o estado de defesa e se o estado de defesa não funcionar estado de sítio aí você tem o o aí você tem a captura desse 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 desses direitos e garantias direitos e garantias individuais e detalhe o presidente Jair Messias Bolsonaro ele começou a discutir essa questão né que estava tendo excessos e etc a UAB se posicionou o nosso presidente inclusive não só o atual presidente mas também o doutor Marcos Vinícius eles redigiram conjuntamente uma manifestação de que não é cabível estabelecer o estado de defesa o estado de sítio no Brasil em razão da pandemia né até porque em nenhum outro país nem na Itália com tantas mortes que aconteceram tal situação ela ela foi estabelecida estipulada pois bem mas aí vem a questão do bom senso e foi nisso que eu quero reconhecer que as instituições religiosas elas se submeteram de uma forma geral ninguém veio discutir com o poder público poderia poderia ter colocado toda uma movimentação uma movimentação para confrontar nem para afrontar mas para discutir entendeu isso não aconteceu por quê? porque fundamentalmente uma instituição religiosa ela é uma instituição para a vida toda instituição religiosa fala de vida eterna fala da vida pós vida uma vida etérea então essas instituições que falam de vida elas não têm condição de num momento desse em que a gente tem preocupação com a morte com a doença com o malefício ela não se unir às disposições e elas atenderam mas a forma como foi feita precisava ser é é precisava ser revista houve sim certas agressões às liberdades individuais e detalhe as agressões às liberdades individuais ah e o terceiro ponto vamos para o terceiro ponto a senhora veja que o tempo nosso está passando né doutora Tatiana a senhora viu que eu que eu segui um um caminho um caminho histórico eu disse olha a fé nós vamos discutir um outro dia porque o que eu trouxe para o covid não é bem em defesa da fé mas das estruturas de instituições religiosas então a fé aconteceu a discussão da fé aconteceu em dezembro aí veio o covid aí nós temos uma questão em março da forma como algumas instituições religiosas apresentaram-se para contribuir foi uma forma errada depois vieram a fechamento de templo não suspensão de culto nenhum templo nesse país foi fechado viu todos os templos permaneceram abertos com o ministro fechou só quem quis fechou só quem quis aí também não se tem alguma ordem de fechamento de templo é só porque houve descumprimento de ordem sanitária tá pois bem e aí para março teve aquela questão do charlatanismo para abril maio a questão da suspensão dos cultos e aí veio o reflexo disso como as igrejas como os centros espíritas como os terreiros como as sinagogas como os templos religiosos de uma forma geral seja ele qual for que nome se dê não há uma imposição legal de se cobrar qualquer tipo de 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 valor pecuniário então ele sobrevive de ofertas e contribuições a a obrigatoriedade ela é moral ela é ética tão somente moral e ética pessoal é de o interior então o que que acontece com esse desdobramento houve uma queda de arrecadação nossa igreja tem arrecadação tem irmão tem é arrecadação aquilo que se arrecada das ofertas todo todo lugar a associação a pai tem arrecadação o o o o como é que chama criança esperança tem arrecadação todo mundo tem arrecadação porque existem as obrigações assim porque existem as obrigações você vai sentar no seu tempo lá tem luz elétrica ou sentar na vela a vela é você que leva ou você vai com lanterna né o imóvel é alugado ou não e aí tem uma outra questão doutora Tatiana que que tem a ver antes da gente explicar não os efeitos esse fechamento então trouxe profundos efeitos na instituição jurídica em relação às obrigações e aí a instituição religiosa ela tem obrigação como qualquer outra tem as obrigações com a prebenda que é aquilo que a instituição religiosa tem para como seu sacerdote ela tem as obrigações com seu corpo funcional ela tem as obrigações com ela tem as obrigações com seus com seus prestadores de serviço né e com as instituições por exemplo de vigilância e etc qual que eu quero ressaltar e aqui o tempo nosso já falta só 15 minutos para nossa live terminar eu vou pontuar uma em específico os aluguéis sim claro eu tinha separado várias aqui para conversar mas o tempo foi muito pequeno então eu vou falar só sobre os aluguéis as instituições religiosas elas tem uma diferença enorme em relação as associações ela tem uma uma diferença enorme em relação ao mercado ao comércio à indústria porque essas estruturas de personalidade jurídica elas tem lugares às vezes muito específicos para funcionar uma instituição religiosa não tem uma instituição religiosa pode funcionar numa praça aberta uma instituição religiosa ela pode funcionar na casa de alguém na garagem ela pode funcionar na sala de estar ela pode funcionar numa loja num salão num templo numa sinagoga nós temos visto um evento que foi muito comum do final dos anos 80 dos anos 90 para cá que são as locações de salões de festa de hotéis e de condomínios aonde acontecem essas organizações religiosas houve uma época que até algumas instituições privadas elas forneciam ali o salão de reunião onde algumas instituições religiosas então essas instituições se reúnem elas estão em qualquer lugar em qualquer lugar ela pode se reunir pois bem então de acordo com essa diversidade de lugar que ela pode estar também há diversidade em relação ao trato do aluguel ao trato do condomínio ao trato das obrigações e todas essas obrigações essas instituições religiosas elas tem que apresentar que houveram as impossibilidades do cumprimento dessas obrigações e nós temos já várias decisões judiciais já acontecendo protegendo as instituições religiosas em relação a pedido de despejo em relação a negativação e assim por diante doutor o tema é muito amplo e a senhora falou que a senhora quer fazer mais algumas coisas falta 12 minutos devolvo aí a palavra para a senhora o momento do covid é de fato um desafio como nós estamos caminhando para o final eu vou ativar os comentários mas eu te faço um questionamento uma pergunta na verdade quero que você deixe uma mensagem qual a mensagem que nesse momento de pandemia você nos deixaria em relação a temática o templo de fé bom primeiro eu quero deixar uma temática em relação aos profissionais do direito eu tenho uma admiração enorme pelos profissionais da saúde a minha família é uma família de médicos hoje já foi uma família de profissionais do direito hoje é uma família de profissionais das ciências médicas e essas pessoas todos os dias nós oramos muito porque todos os dias eles se apresentam para frente de batalha dessa batalha colegas advogados nós estamos aqui hoje em quarentena muitos de nós estamos isolados mas a nossa batalha de pacificação social ela vai começar daqui a pouco ela vai começar no momento de ela vai começar no momento de em que a sociedade voltar a se reestruturar e precisarmos fazer as mediações isso não importa doutora Tatiana se são igrejas isso para qualquer tipo de atividade então colega profissional o que eu digo para você é aproveite esse momento agora de isolamento porque vai passar esse problema vai passar sete pessoas mortas numa única noite para duzentos que são duzentas tristezas mas já é uma redução entendeu agora eu te pergunto nós já estamos preparados para recebermos essa sociedade em nossos escritórios e darmos as melhores orientações a minha palavra é nesse aspecto vamos nos preparar emocionalmente vamos nos preparar culturalmente e vamos nos preparar para os melhores conselhos e para os melhores embates perfeito perfeito excelente nós temos só mais dez minutos tem uma pergunta aqui que chegou do Victor Bruno e eu acho interessante a gente trazer achei o questionamento dele muito interessante Giovanni Bueno os templos religiosos podem pleitear perdas e danos contra o Estado ou município que decretou a proibição dos cultos religiosos o direito brasileiro permite tudo nós vamos partir disso aí primeiro a legislação brasileira diz que o poder judiciário ele tem que apreciar toda e qualquer questão que for imputada a pergunta é se leva essa é a grande pergunta olha eu queria o seguinte vamos basear em cima daquilo que eu trouxe aqui eu trouxe que eu trouxe que temos nós eu trouxe que é uma ilegalidade e a forma que foi feito foi uma imposição sem amparo constitucional mas eu também te trouxe que houve uma aderência pacífica por parte das instituições religiosas então quando nós fizermos houve um consenso houve um consenso pelo não exercício de direito de ação então as instituições religiosas elas poderiam houve um bom senso dos líderes no sentido de esse afastamento social sim houve um bom senso então eu diria para você que uma análise assim superficial houve um erro do poder público estadual e municipal uma inconstitucionalidade que desafia uma data de segurança através da legislação sobre abuso de autoridade mas também houve um bom senso por parte das instituições religiosas que se eximiram de voltar a funcionar e elas poderiam ter feito isso então a pergunta é os poderes os governos municipais estaduais eles agiram baseado numa orientação da OMS é essa a defesa deles num estado de urgência médica e sanitária decretada pelo governo pelo governo federal essa vai ser a defesa deles então impedida a aglomeração eles tiveram que regulamentar eles não fecharam os templos eles suspenderam a aglomeração pois bem mas as igrejas também não buscaram então eu creio que eu acredito que não encontraria muito respaldo nas perdas e danos em razão disso de terem se de terem se 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 abestido de tentar voltar mas aquelas que tentaram voltar que lutaram para voltar e não conseguiram como por exemplo aconteceu com Silas Malafaia eu acho que esse aí ele teria talvez sim uma condição de ser ressarcido em algum prejuízo excelente acho que ficou esclarecedor nós vamos caminhando aqui para o final obedecendo nosso tempo né porque eu fico aqui cronometrando doutor Giovanni mas é porque realmente a live quando dá uma hora ela vai cair automaticamente é muito ruim que a gente não não registre a presença de algumas pessoas importantes e agradeça hoje percebi aí a presença do nosso doutor Tatiana o Vitor Bruno fez uma pergunta eu vou responder a parte tá depois só esse comentário ah vai excelente quero agradecer também a participação tempo tempo integral da Rafaela diretora de junta do Rafael Brasil também diretor da ESA e outros diretores que estão sempre sempre presentes e outros colegas advogados também minha sogra família presente minha sogra tá presente aí meu esposo esposa do doutor Giovanni né doutor a Viviane eu não tô enxergando eu tirei o óculos eu não tô enxergando então põe o óculos aí pra agradecer a presença de algumas pessoas um beijo pro meu amor nesse momento precisamos fazer a nossa frase a frase de impacto né a gente sempre finaliza com uma frase que é divulgada na ESA Live sempre que o participante o convidado ele quer participar desse momento de elaboração da frase nós disponibilizamos o senhor tem alguma sugestão pra essa frase o que você poderia nos trazer doutora Tatiana eu vou deixar aí por conta da sua sabedoria e da equipe eu tenho uma confiança enorme nessa gestão da escola superior de advocacia de todo coração de cada um de vocês eu vejo que trabalho primoroso que trabalho fantástico eu tenho uma confiança enorme em vocês eu vou deixar à disposição de vocês eu vou lidar com outros diretores vamos pegar algumas alguns dizeres que foram interessantes eu estou aguardando aqui o pessoal fizemos alguns levantamentos mas deixa eu buscar aqui no nosso grupo nós tivemos uma que foi até sugerida né a fé é imanente ao ser e sua transcendência são as instituições religiosas dentro do ser infere-se a ética e a moral quando exterioriza-se há de obedecer ao império da lei ficou grande mas é bonito eu gostei ficou grande mas ficou boa ficou boa mas eu gostei é exatamente o que eu penso é exatamente o que eu penso a fé ela é dentro do homem mas no momento em que eu boto ela pra fora aí não aí precisa ter uma relação social e ela tem julgamento social sim e eu preciso aceitar esse julgamento social excelente olha doutor quero agradecer foi excelente nosso momento aqui agora eu vi o meu amor Viviane Bueno aqui você viu estou fazendo uma pontuação lá do comecinho quando eu falei do mercado eu não falei do mercado como os templos religiosos mas eu falei do mercado como advogado e a senhora viu que o aí eu fui mais pastor do que colega nesse momento né eu fui mais pastor do que colega é só pra esclarecer que eu tinha uma colega advogada que mandou uma mensagem que esclarece que quando você falou do mercado você não falou do templo em si e aí a gente fica aqui eu fico conversando mas também atenta as mensagens do whatsapp pra que a gente possa estar alinhando porque tudo que é ao vivo às vezes foge em algumas coisas do nosso controle então só pra isso como eu sei quando eu falei de mercado eu falei da advocacia o nosso mercado como advogados operadores do direito conselheiros aos líderes religiosos tá bom o Vitor Bruno tá dizendo que foi o instinto de pastor que falou mais alto mas você me perdoa viu Tatiana me perdoa mesmo mas eu entendi 100% entendi mesmo então vamos finalizar a live vai encerrar automaticamente em poucos segundos então quero agradecer doutor Giovanni Bueno com imensa satisfação que eu conduzi essa live na verdade a gente tá aqui só pra conduzir quem faz o show é você quem faz o show são os nossos convidados e foi prazeroso você é meu colega de trabalho é meu líder é minha admiração de todos quero te agradecer realmente quem não te conhece que te cobra Tatiana você que é a patroa tá bom doutor muito obrigada fica com Deus um beijo um beijo um beijo a todos eu convido todos que estejam presentes amanhã no mesmo horário tá e aguardamos todos vocês Tatiana eu fico à disposição à disposição de todo mundo quero agradecer os vários amigos aí que estão cumprimentando a gente tá e fico à disposição pra esse e outros debates e tô acompanhando cada uma das lives e reestudando elas viu eu nunca tinha visto um movimento de conhecimento como esse fantástico excelente nosso diretor geral foi o pioneiro e tem conduzido um excelente trabalho na época um grande abraço a todos